Quem pergunta por mim, já deve saber, do risco do fim, de tanto querer, que eu não desisti, das minhas bandeiras, que eu não desisti, da noite, eu que sempre apostei, na minha baixinha, lá dentro do Paris, no meu coração, um pouco de luz, sem dúvida, atenção, repete a visão, esperança, que existe um sonhador, aprendes, de tanto soar, Seu feliz, já se chamou, meu país, nosso coração, veja as matas olhar, veja o inferno ver, de novo lugar, ver a noite que se enche, de navegar, ver teixas tem, mudançados pelo meu coração, eu que sempre apostei, na minha baixinha, lá dentro do Paris, no meu coração, um pouco de luz, sem dúvida, atenção, e ser feliz, já pensou, com esperanças, que existe um sonhador, aprendes, de tanto soar, e ser feliz, já se chamou, meu país, meu país, acendeu a troca, veja as matas olhar, veja o inferno ver, de novo lugar, ver a noite que se enche, de novo lugar, ver a noite que se enche, mudançados pelo meu coração, ver a noite que se enche, mudançados pelo meu coração, meu coração,